E a verticalização? Uma vez que a gente separou as camadas, separou os casos de uso, os fluxos principais, a gente precisa fazer com que esse fluxo principal seja uma fatia até o fim. Mas o que seria essa fatia? Lembra que eu falei que o fluxo principal opera em alguma coisa, opera num objeto. Quem é o sujeito aí da história? É a minha entidade. Essa entidade é também, se estamos trabalhando com DDD, não é um caso aqui. Essa entidade seria a agregação root. Seria aquele objeto dentro do meu modelo de negócio que eu posso expor a identificação dele. Ele tem uma identidade própria dentro do negócio. Então, esse cara vai ser operado num determinado cenário ou numa determinada operação principal e ele vai ter um certo escopo de domínio de negócio. Então, pode ser que eu não tenha uma única entidade naquela mesma operação, pode ser que eu tenha entidades secundárias, mas eu sempre vou ter uma única entidade base para realizar a operação. E é interessante que esse reflexo desça até o modelo de estrutura armazenada na base de dados. Ou seja, se por ventura no meu fluxo eu tenha duas entidades, por exemplo, usuário e endereço. Então, endereço eu tenho propriedades, eu tenho uma identificação, eu mantenho o endereço, eu preciso saber qual o endereço, endereço de cobrança, endereço de correspondência, endereço do trabalho, eu preciso saber qual é o endereço. Ele tem uma identidade própria, se ele tem uma identidade, ele é uma entidade. No entanto, eu não exponho o endereço sem o usuário associado dentro da minha aplicação. Então, a agregação, a entidade principal é o usuário. Endereço é uma entidade secundária dentro dessa. E eu preciso referenciar ou representar isso no banco, eu não terei uma, digamos, uma associação de endereço com outras entidades. Porque se eu tiver, eu vou horizontalizar, eu vou cortar esse fatiamento vertical que o meu caso de uso está definindo, e eu perdendo essa compartimentalização, eu perco uma fronteira, e em caso de manutenção, eu já posso, uma vez que eu mexo no endereço, impactar outros casos de uso, porque essa entidade fatalmente vai ser compartilhada. É por isso que a visão horizontal por operação e a verticalização isolando os domínios em contextos, é importante. Que assim você vai facilitar a sua manutenção, vai também facilitar a operação, porque você vai ter módulos bem definidos dentro da arquitetura. Esses módulos vão facilitar, inclusive que você evolua de um monolito até microserviços, mudando o modo de interação. Então, assim, é muito comum você, uma vez que tem módulos bem definidos, com interfaces bem definidas, poder trocando persistência, trocando a forma com que publica evento, a forma com que expõe os seus dados para a camada de apresentação, sem comprometer em nada a execução do caso de uso que a arquitetura está encapsulando.